Pa, 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 peça na cinta o bonde marola Quem fechou comigo vai tá de copão Só periculosamente criminosa Vai chegar sarrando pra te dar tesão Eu já tô sabendo que lá na gaiola Tá colando várias novas do rabão É tapa na cara, na bunda e nas costas Tá toda excitada querendo pressão Senta, a novinha não fica careta Toma bala e quer pão na buceta Senta, a novinha não fica careta Toma bala e quer pão na buceta Senta, a novinha não fica careta Toma bala e quer pão na buceta Peça na seta o bonde marola Quem fechou comigo vai tá de copão Só periculosamente criminosa Vai chegar salando pra te dar tesão Eu já tô sabendo que lá na gaiola Tá colando várias alvas do rabão Quenta, penta, pá na cara, na bunda e nas costas Tá toda excitada querendo pressão Senta, a novinha não fica careta Toma bala e quer pó na buceta Senta, a novinha não fica careta Toma bala e quer pó na buceta Senta, a novinha não fica careta Toma bala e quer pó na buceta Toma bala e quer pó na buceta